Agora eu vou entrevistar um ícone, entendeu? Vou entrevistar uma pessoa maravilhosa. Aliás, na época do Banho de Tráfico, ela tentou casar comigo, sabe? Ela tentou casar comigo, mas eu falei, olha, juntar dois queipiras não vai dar certo, viu? Ô, Hortência, como é que vai, Hortência? Eu te amo, Hortência. Bom dia! Bom dia! Eu tô ótima, e você? Você ficou apaixonado por mim ainda? Eu vi na televisão um dia que você levantou a blusa no calção aqui, na tua cintura tava escrito Milton Neves. É. Você que é demais, cara. Você lembra que eu fiz isso com você? Eu lembro. Eu tenho o meu nome, o nome dos meus dois filhos, né? Aí você é maluco, ele apagou, gente, ele apagou o nome dos meus filhos e escreveu Milton Neves. Aí teve gente que acreditou. Mas, Hortência, você é um amor, Hortência. Vou fazer uma pergunta na bucha. O dia que o Fidel Castro morreu, você chorou? Não, não chorei, não. Mas fiquei triste, assim, pelo momento que ele marcou, acho que na carreira da seleção brasileira, né? De basquete feminino. Porque não tem uma pessoa aqui daquela geração, que acompanhou aquela geração, que assistiu nossos jogos, que não lembra desse momento, né? Não, mas todo mundo hoje, até quem não tinha nascido, tá tudo na internet. Você e a Paula, porque o cara, eu acho que ele tá nadando no tacho do capeta, mas ele é um jeito importante na história. É, independente das escolhas políticas, né? Da linha política dele e tal, ele foi uma pessoa muito respeitada e muito temida também mundialmente, né? Sem dúvida. Foi um líder, foi um líder. Ele tá na história. E conta... Existe aquele líder do bem e do mal, né? É. Agora, Hortência, para os mais jovens, conta em que ano que foi aquilo e o que que ele falou pra você, o que que ele falou para a Paula, por favor. Olha, foi em 91, o campeonato foi o Pan-Americano lá em Cuba e a gente tava na final contra a Cuba, né? Um dia antes ele deu uma entrevista pro jornal dizendo que ele sabia como é que fazia pra anular eu e a Paula e depois ele foi assistir o jogo. Antes do jogo, nós estamos aquecendo, ele entrou na quadra pra cumprimentar a nossa equipe. A Maria Helena, que era a nossa técnica, não deixou, porque isso ia desconcentrar o time, né? Era uma jogadinha dele, né? Uma malandragemzinha dele. E aí, quando nós jogamos, nós ganhamos o jogo. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo bem disputado, foi um jogo bonito de ter assistido. E aí ele desceu pra entregar as medalhas. E aí ele brincou que não ia entregar a medalha pra mim e pra Paula, porque a gente tinha trapaceado o time dele, porque a gente jogou com uma mira laser na mão, porque mira laser não erra nunca o alvo. Enfim, ele fez um elogio a lá Fidel Castro, né? E foi bem legal, isso foi muito marcante, porque o Brasil inteiro tava assistindo esse jogo. O Brasil inteiro acompanhou o Pan-Americano naquela época. Foi transmitido o jogo ao vivo, né? Então, foi bacana. Todo mundo pergunta, todo mundo assistiu aquele jogo naquela época. O Luciano Vale é o jornalista dos mais importantes. O que cravou o seguinte, que você tinha que ser lembrada sempre no nível do Eder Jofre, no nível do Ayrton Senna, do Pelé, entendeu? Nossa, quanta honra! Do Guga. Você se sente realmente respeitada ou como maioria do... Por falta de memória do povo brasileiro e tal, você se sente um pouco esquecida? Olha, o povo brasileiro tem que estar sempre estimulado, né? Tem que estar sempre... Você tem que estar sempre na cabeça dele. Se você joga, você é um ícone, de repente você desaparece, a imprensa não fala mais de você, porque você... Ô Milton, eu tô há 22 anos fora de uma quadra de basquete. Mas eu continuo, eu continuo fazendo meus programas, eu continuo comentando o jogo, eu continuo trabalhando, eu tô sempre na mídia. Essa coisa agora das mídias sociais também ajuda um pouco as pessoas voltarem a saber onde é que os seus ídolos andam. Então, eu acho que não pode é desaparecer, entendeu? Eu acho que é a nossa cultura. Se a gente some, desaparece, vai ver nossa vida e não aparece, não dá mais entrevista, sabe? O pessoal esquece. Agora, voltando rapidamente ao Fidel Castro, ele não sabia disso, que ele tentou entrar na quadra antes do jogo e a Maria Helena não deixou. Mas como é que ela conseguiu impedir, sendo que ele mandava até no vento lá? É, mas em nós não mandava não. Em nós ele não mandava não. Quer dizer, em nós não, né? Na Maria Helena. É, ela fez muito bem, porque aquilo... A gente ia parar o crescimento pra cumprimentar ele, entendeu? Isso ia atrapalhar a nossa concentração. Eu, particularmente, não gosto de conversar com ninguém antes do jogo. Não gosto que ninguém tire a minha, sabe? O meu foco. Então, eu acho que, no fundo, não sei se ele teve essa intenção de tirar a nossa concentração. Até não acredito nisso. Mas ela fez muito bem de não deixar, porque, afinal de contas, era uma final de um pan-americano. Uma medalha, a gente tava disponível, era que nós não tínhamos até então. Ô, Hortência, e a estufada célebre de peito? Isso aí nasceu como? Lá em Potirendaba? Foi em Presidente Prudente? Onde é que foi? O meu primeiro técnico, o Valdir Pagã, ele foi me ensinar a chutar o lance livre. Então, ele falou, Hortência, calma, você tem cinco segundos pra chutar o lance livre. Então, parece que é pouco, mas não é, dá tempo suficiente pra você. Relaxar, respira, solta o ombro, pensa no movimento, porque se você fizer o movimento certo, a bola vai cair. O problema é você fazer o movimento certo. Se você estiver concentrada, você vai fazer o movimento certo. Então, se desliga da torcida, não escuta quem tá gritando, que vai errar, que vai acertar. Enfim, se desliga daquele público e faz o arremesso certo. Então, eu dava aquela respirada, que era pra dar aquela concentrada e pensava no arremesso. Então, e o teu índice de acerto, o percentual de acerto na bola parada, era de quanto? Ó, meu lance livre era muito alto. Era muito difícil. Ó, teve um jogo, que nós jogamos aqui no Corinthians, final do Mundial de Clubes. Meu time contra o time da Paula. Só de lance livre, eu chutei 30. Imagina o tanto de falta, que eu não tomei, né? Fora aquelas faltas, aquela lateral. Só de lance livre, eu chutei 30. Eu errei um, meu, quase nós perdemos o jogo. Ó, tá vendo? Agora... Em 20, eu errei um, quer dizer, tá bom, né? Agora, Hortência, na vida profissional, todo mundo te conhece. Eu queria saber como é que tá a vida da mamãe Hortência. Nossa, hoje eu tô assim, tô numa fase muito feliz. Porque ontem, o meu filho, o João Vitor, que é o cavaleiro, ele fez aniversário, 23 anos de idade. E ontem, foi a festa de formatura do meu filho mais novo, o Antônio. Então, assim, sabe? Quando você reforma seu filho, você fala, poxa, agora segue sua vida. Sua vida tá em suas mãos, sabe? Missão cumprida. E o João mora na Alemanha, quer dizer, já voou, né? E o Antônio acabou de se formar, já tá trabalhando naquilo que ele se formou. Ele se formou em administração de marketing na SPM. Então, assim, tô num momento muito desgraça, meu Deus. Ô, Hortência, e os teus moleques são tudo bonitos, hein? Pô, sua mãe, né, Milton? Desculpa. E o Zé? E o Zé? Vocês são amigos? Não, tava lá ontem. Tava lá o Vitor, tava lá a Tatiana, que é a mulher dele, as duas filhas, a Maria e a Manuela. Tavam todos lá prestigiando o Antônio. Eu tenho muita gratidão profissional a ele, em relação ao nosso... Na época ele trabalhava pra Brama e eu também, fizemos grandes eventos, carnavais no Rio de Janeiro. Gosto muito dele, desde a época do Gallery, né? Desde a época do Gallery. Escuta aqui, Hortência, e você está onde mesmo, na mídia, pra todo lado aí? Onde é que você tá? Pode falar. Não, eu já sou comentarista da Globo, né? De basquete. A gente, lá atrás, fizeram o time de ouro, eu participei do time de ouro. Agora, a Olimpíada 2020, quer dizer, meu contrato vai até... Eu acabei de renovar meu contrato por dois anos, quer dizer, eu tô muito feliz. E a respondendo aquela também, fortalecendo aquela sua pergunta, isso me ajuda muito, né? As pessoas não esquecerem de mim, saber sempre... Me ver sempre na televisão. Ontem apareceu um programa meu no... Uma participação minha no Tá Brincando, que é o programa novo do Otávio no Costa. É super legal, assim. Aparece aqui, aparece aqui, dá uma entrevista com o Milton Neves, quer dizer, a gente tá sempre... E eu também faço palestras, né? Motivacionais. Então, as pessoas sempre estão meio próximas com mim, né? E a tua revista pro E-Boy, você pela dona lá, vendeu a doidada, hein? É, eu tenho uma, né? Que é de estimação, né? Você acredita que meus filhos sumiram com ela? Esconderam, ela diminuiu. O Mauro Bet, jornalista, trabalhei muito tempo com ele, vai estar comigo hoje à noite, no terceiro Tempo da Band, na época, ele era tão apaixonado por você, que ele comprou 30 revistas. Ai, para de mentir, meu. Sério, sério. Para de mentir. Porque tua fã, ele sempre foi seu fã, porque ele acha que você é nível também, como o Luciano Duvalli, dessas figuras icônicas da história do esporte, Eder Jofre, etc e tal, entendeu? Ah, que legal. E outra coisa, o teu moleque tá lá, você tá cheio da bufunfa, né? Porque morar na Alemanha não é brincadeira, ainda mais mexer com um cavalo. Isso aí é para a filha, para a neta do Anassis? Eu nem tanto, mas o pai é que põe a mão no bolso, né? Para esse tipo de... Mas ele já tá começando a se virar, ele já... Ele é atleta, ele é atleta das Forças Armadas, né? Ele é sargento do Exército. Então ele é meio que, ele recebe um... Ele é patrocinado pelo Exército. E quando tem os Jogos Mundiais, é... Ai, como é que fala? Agora eu esqueci o nome. Jogos Mundiais das Forças Armadas. Eu não sei o nome, mas eu esqueci o nome agora. Ele participa, quer dizer, então ele já tá se virando sozinho também. Agora os cavalos, isso é caro mesmo. E não tem como... Por exemplo, na época da Olimpíada, não tem como se o Ministério ajudar. Porque como é que vai comprar cavalo, né? É. Escuta aqui, eu tenho um som aqui que eu gostaria que você ouvisse, por gentileza. Rainha Hortência. Essa de Rainha Hortência. Rainha Hortência não foi também criação do Luciano do Vale? Não, aí foi o seguinte. Nas Olimpíadas de Los Angeles, eles vieram até o Brasil fazer uma matéria comigo pra sair no livro das Olimpíadas. E aí eu disse a eles, olha, eu posso até dar entrevista pra vocês, mas eu não sei se o Brasil vai se classificar pra ir pra Olimpíada de Los Angeles. Eles falaram, não, não tem problema, a gente vai fazer a matéria com você. Aí, porque a classificação era um mês e meio antes da Olimpíada, que era no pré-olímpico, e o Brasil não se classificou. Eu não fui pra Olimpíada de Los Angeles, mas a matéria saiu no livro das Olimpíadas. A matéria não, né? Falando sobre mim. Então saiu três páginas falando sobre a minha carreira, e o título era The Queen. Foi ali que começou a história da rainha. Outro dia você publicou nas redes sociais um super prêmio merecido que você ganhou, parece que é o maior jogador da história, não sei. Eu peguei e cliquei lá e curti, falei merecido. Como é que foi aquilo mesmo? Eles lançaram quem seria a melhor jogadora de mundiais de todos os tempos. Eles elegeram nove jogadoras, jogadoras que ainda estão em atividade, jogadoras da geração depois da minha, antes da minha e da minha. E aí eu fui eleita a melhor de todos os tempos. Puxa vida, parabéns. Por isso que o Luciano do Vale quer falar algo a seu respeito aqui. Vamos ouvir. O Brasil está dizendo que ele não vai entregar a medalha de todos os tempos. O sorriso, essa bandeira tremulando no primeiro lugar. É muito difícil isso. Isso, Paula, chama todo mundo. Todo mundo que puder. Né? Mas eu acho que nós estamos virando uma era. Né? Está com cara de Brasil, né? Está virando, né? Diz que o Brasil está virando. Ele está dizendo que ele não vai entregar a medalha de ouro para Paula. Porque ela realmente desequilibrou. Ele falou assim, para você não. Olha que beleza. Momento histórico, momento histórico. Olha só. A audiência também. A audiência também não. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Que delícia de sorriso, não? Está encerrada a solenidade. A entrega de medalhas. Com a execução do hino nacional brasileiro. E o Fidel faz questão de sair fotografado entre Paula e Ocência. E ele está dizendo, vocês simplesmente explodiram o meu time. Está aí. Olha lá. Como ele disse, ele chegou no tempo. La puntaria estava perfeita. Que coisa. Que coisa. Momentos históricos. Depois da execução do hino nacional. E da medalha de ouro. Nós voltaremos daqui a pouquinho trazendo mais emoção para você. Brasil. Estados Unidos. É, foi demais. Foi demais. Hein, rainha? É, o Luciano Duval foi uma das pessoas que mais ajudaram o basquete de bola feminino a estourar, né? Quando ele acreditou no basquete começou a transmitir jogos e essa emoção que ele passa durante o jogo é maravilhosa. E além dele ser um locutor, Milton, ele era nosso amigo. Sabe? Ele era um cara que saía para jantar com a gente, conversava com a gente. A gente ia comemorar título do PAN, ele estava junto, ele jantava com a gente, quer dizer, ele não foi só o locutor que nos ajudou muito ali. Ele foi um grande amigo. O Luciano Duvali, que está no céu, está nos ouvindo agora. Agora, querida Hortência, então é isso. Qual é a idade dos dois meninos? Que já não são tão meninos mais? É, o João Vitor ontem fez 23 anos e o Antônio, em maio, faz 22. Ele tem um ano de diferença. E você e o Zé continuam amigos? É, nós somos amigos, nós somos uma família que eu tenho dois filhos com ele, né? Então, ao invés de separar a família, a gente uniu a família. A minha e a nova dele agora, a Tatiana, que é uma pessoa super bacana, ama meus filhos, com certeza, absoluta. Eu tenho uma paixão pelas filhas deles, também muito grande, quer dizer, somos os quatro filhos, né? A gente se ama como se fôssemos os quatro filhos mesmo, que eu sou diferente. Eu não tive filha, né? Ela teve duas meninas e eu tive dois meninos, então é uma coisa só. Mas que bonito, assim que tem que ser, viu? E você não vai casar de novo, Hortência? Não, casar não. Quem sabe mais? Namorar, ultimamente nem namorando eu estou, mas namorar ainda vai. Agora, casar, difícil, né? Morar junto agora, depois de tanto tempo, de ser parado, enfim. Quem sabe você realiza o sonho da tua vida, casar comigo. Isso você faz, enquanto você acorda, todo dia você pede adeus pra que isso aconteça, que eu sei. É porque assim eu saio. Obrigado, senhor, por essa noite, obrigado por ter acordado e eu quero a Hortência. Hortência, você é uma vencedora maravilhosa. Você tem ideia de quantos pontos você fez? A menor ideia. E também nem ligo pra isso, viu, Milton? Acabava o jogo, nem sabia quantos pontos eu tinha feito. Não estava preocupada com isso. O Juarez Araújo com certeza tem, viu? Ah, esse é puxa-saco da Paula, viu? Médico e Paula. É, puxa-saco da Paula. E vocês duas? Vocês são, tipo assim, Messi e Cristiano Ronaldo. Como é que vocês estão, as duas? Ó, você sabe que outro dia uma empresa contratou eu e a Paula pra fazer uma palestra. Aí eu falei, gente, eu nunca fiz palestra com a Paula. Não, mas nós queremos as duas, nós queremos as duas. E aí a gente se encontrou, assim, não treinamos, se encontramos no palco e o negócio fluiu. Colocamos o nosso coração ali na palestra e foi super bacana. Ah, mas é uma dupla espetacular, né? Sem dúvida alguma, uma glória na história. Existe um respeito muito grande, né? A gente pode não ser amigas íntimas, ela foi pra um lado, eu fui pro outro, enfim. Mas, com certeza, não tem como negar, ela foi uma pessoa muito importante na minha carreira, né? Nós duas, uma foi importante pra outra. Então é aquela coisa da concorrência levando pro lado do bem, entendeu? Nós não somos inimigos, nós fomos concorrentes. Quando chegava na seleção, a gente se unia, né? A gente jogava junto bastante, uma ajudava muito a outra. O Antônio Carlos Barbosa também ajudou vocês duas? O Barbosa foi meu técnico durante 10 anos na seleção brasileira. Foi meu primeiro técnico na seleção, né? Ele foi tipo um paizão, né? Se tivesse que bater, ele batia. Se tivesse que puxar a orelha, ele puxava. Nós era muito pequenininha, né? Eu tinha 16 anos, a Paula tinha 14. Quer dizer, tinha que ter alguém como ele naquele início pra colocar a gente no rumo certo, né? Eu gosto muito dele. Até calhou da gente ser vizinho hoje. Agora, uma última pergunta. Você, quando tiver 130 anos, você vai querer falar de basquete e jogar uma bolinha na cesta. Me diga uma coisa. Você faz pelada de basquete? Não, vou perguntar diferente. Pega um time profissional hoje aí, meninas de 20 anos, 22 e tal. Se você entrar nesse jogo hoje, você decepciona ou você ganha uma nota 7, pelo menos? Olha, a cabeça, ela pensa, mas o corpo com certeza não vai obedecer. Não tem a menor chance. A gente joga dois, seis minutinhos e tal, mas não dá. Não tem mais condições. Vou fazer 60 anos esse ano, né, Milton? Então, é muito difícil você acompanhar uma garota de 19, 20, 21 anos. A gente não aguenta agora. Eu também nunca mais entrei numa quadra, né? Há 22 anos eu só entro numa quadra pra fazer uma matéria, mas jogar nunca mais. E o Ayrton Gontov, jornalista gaúcho e lá da Minha Hebraica, ele fala, a Hortência era boa, ótima, maravilhosa jogadora de basquete todos os dias da semana, mas melhor na cesta. A piadinha dela. E o nosso Ismael Silva, da nossa rádio lá de Presidente Prudente, dizendo que você também foi disparado a melhor jogadora da história da Prudentina. É, eu joguei muito lá, cidade maravilhosa, era uma cidade assim louca pro basquete, acompanhava o basquete feminino, podia ser São Paulo longe, 800 quilômetros, eles estavam sempre os torcedores estavam ali prestigiando a gente. Hortência, pra terminar, eu lembro também de Sorocaba, quando teve um empresário lá, Minercal, se não me engano. Benedito Palhaço. Ele tá lá ainda? Ele morreu mesmo. Ah, ele morreu. Então, mas eu lembro que você jogava lá também, era um timão, hein? É, quando a Minercal, montou a Minercal, nossa, nós ficamos 10 anos lá, jogando. E, na verdade, o Ara, ali do lado, o meu irmão mora lá, minha família mora lá, meus pais estão enterrados lá, quer dizer, eu meio que adotei um pouco a cidade de Sorocaba como a minha segunda cidade, né? A primeira por Tinedaba, eu nasci, né? E a segunda como meio que Sorocaba, cidadão de Sorocaba, com muita honra. Jornalista Kelly Bruna de Oliveira Ferreira, tá perguntando, por que que você não se casou com o Oscar? Porque assim nascia um monte de Lebron James. Só não ia sair moreninho, né? Ia sair tudo muito branco, porque o Oscar é brancão. E eu também sou. Ia ser o Lebron James Branco. Não rolou um olhar, assim, do grandão pra baixo pra você? Não, para, Milton. O Oscar é um grande amigo. Pô, super respeito a mulher dele. Não, mas lá atrás, eu tô pregando, eu tô pregando o casamento do Neymar com a Marta pra nascer 10 pelés. Qual foi o maior jogador de basquete do mundo de todos os tempos? E qual a melhor jogadora do mundo de todos os tempos? Isso aí é difícil, hein? É difícil falar assim, uma? Essa eu vou passar. Você não tá entre as três? Ah, mas eu não vou botar em mim, né? Quem tem que falar isso é vocês, eu não. Eu acho que você tá. Apesar que eu tenho que perguntar, mas pro Juarez Iraújo, que esse cara sabe tudo mesmo. O Juarez vai falar que é a Paula, que ele vai puxar saco da Paula. Ele que inventou o médico Paula. Ah, não, só te saberam, eu não sabia. É, o Hortência Marcare, você abandonou Potirendaba, eu e Muzambinho, a minha terra, eu vou lá todo dia. E você não vai em Potirendaba, você não tem casa lá, não tem apartamento, não tem... Você aqui pensa, meu irmão mora lá, eu vou direto lá. É que o pessoal não sabe, mas eu vou muito lá. Quantos habitantes tem em Potirendaba? Olha, você sabe que a Potirendaba é um case de sucesso, né? Porque quando eu nasci, tinha sete mil habitantes. Você sabe que dobrou, tá com catorze agora. O Muzambinho tem vinte. O Muzambinho tem vinte. Ah, ganhou da minha. Acho que só se cresceu mais, eu não tô sabendo mais. Hortência, você é simplesmente um amor, viu? Sabia? Obrigada. É que você é apaixonado por mim, né? É, mas eu sempre gostei de você mesmo. Porque você, sabe, é aquela pessoa competente no que faz e nunca teve frescura. Deu grandes entrevistas pra todo mundo, grande audiência, todo mundo te adora. Foi ótimo trabalhar com você aqui no projeto Band Traffic. Você deu show aqui também. Um grande abraço pra você e parabéns e viva seus filhos. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Beijo, amor. Tá vendo? Olha que doçura de menino. E uma estrela mundial do basquete. Muito mais reconhecida lá fora que aqui.